E aí, minha gente do meu canal, tamo aqui, dá um oi, gente! Todo mundo já olhando pra pizza, porque hoje tem o que? Hoje tem desafio de pizza com coca. Então eu vou preparar agora a pizza em cada pratinho ali, junto com o copo em cada pratinho, e eu quero ver quem vai vencer essa lata. Quem será que vai ganhar? Levanta a mão. Eu. Vamos ver, vamos ver. O prêmio hoje, que ninguém esperava, é nada mais, nada menos, que eu treinei as minhas economias, tá? 250 reais. E eu não estou brincando. Um, dois, três, e boa sorte, 250 reais. Quem será? Quem será? Tem gente aqui só nos bastidores que não está participando, né? Fechou, terminou. 250 reais, não é 2,50, é 250. E aí, então, vamos na barra também? Tudo. Tudo, 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 tudo. Tem gente ali que é só pequena no tamanho, mas parece que os 250 vai ser dela. Tem gente que é grande, mas tá ainda... Gente, não acredito nisso não. Será que ela vai conseguir engolir? Peraí, talvez ela perdeu porque ela não engoliu. Não acredito que ela não engoliu. Não acredito que ela não engoliu. Ela não engoliu, ela deixa tudo na boca. Ele tá sofrendo, ele tá entalando, ele tá babado, viu? Eita, temos três na reta final. A coca desceu? Ganhou. Olha lá a boca dela cheia. A coca. Olha a boca dela cheia. Olha lá. Os 250 reais. Não vai ter de novo, né, gente? Porque eu não tenho dinheiro, mas quando eu tiver, tu já tá ganhando quanto? 20 mais 50, mais 250, né? Quase 300 reais tu deve na... É.